Fala galera, então tá rolando o Musco Contest, tá internacional e quase que não rolou a competição porque tava tendo só 4 competidores, mas aí teve 5 pessoas, 5 lá até Transpro, acompanha o vídeo aí e acho que o Júlio Gorila vai levar essa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto